Olá queridos inscritos e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, pra você que sente demais. Por, Vitor Fernandes. Devagarinho você vai perceber seu coração se acalmando, a vida organizando, as soluções surgindo. Calma, tá? Você lembra daquela vez em que olhou para as coisas ruins acontecendo e achou que sua vida se resumiria a dor e lágrimas? Você lembra daquela vez em que olhou para o tamanho das dificuldades e se sentiu menor que elas? Você lembra daquela vez em que ia dormir quase todos os dias pedindo a Deus um pouco mais de força? Você percebe que tudo isso passou? Você percebe o tanto que aprendeu? Você tem noção de como sua vida mudou para melhor de lá para cá? Desta vez não vai ser diferente, você sempre supera. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto